Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, canal Claudio Invencionário, trazendo mais um vídeo, e claro, mais um mod aí pra vocês, e sendo dessa vez o mapa sertão atualizado para 1.47. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um forte abraço, obrigado aos inscritos, obrigado a você que está se inscrevendo, deixando aquele likezão, então quem puder deixar aquele like pra fortalecer, e também se inscrever se não for nosso inscrito, eu agradeço. E é mais um tutorial, né pessoal? Só que dessa vez a gente começou de uma forma diferente, pra não ficar todos os vídeos iguais, né, os vídeos no geral são iguais, porque o intuito nosso é ajudar vocês, fazendo o perfil do zero, mostrando o site quando é necessário, mostrando a ordem do arquivo quando é necessário, falando sobre complementos da LCC necessário, e dessa vez eu decidi começar já direto no site. Então o link que eu vou deixar pra vocês de download, vocês vão vir pra esse site, mapa sertão, né, aqui você vai ter a página inicial pra fazer o download, aqui pra você saber sobre o mapa, ó, está atualizado pra 1.47, aqui você vai ter instruções se for necessário, porém o tio Claudio vai estar falando aqui pra vocês, e aqui galeria de fotos, certo? Até talvez eu pegue alguma foto daqui pra poder fazer a capa, mas a gente vai deixando os créditos também das fotos. Dá pra jogar de ônibus, vocês estão vendo aqui a imagem, aqui com ônibus aqui, show de bola. Voltando pra página inicial, tá, sobre os ônibus, pessoal, eu não sei se tem o pack de passageiros, tá, porque eu não lembro de ter jogado com ônibus no mapa sertão. Se não tiver, você pode usar aquele pack de passageiros que nós já trouxemos aí no canal. Ó, se você clicar aqui na palavra mapa, vai mostrar as imagens. Aí não faz o download, se você vir aqui e clicar na palavra complementos, vai falar das instruções. Então como que você vai fazer? Óbvio, né, vai clicar na imagem. A imagem vai direcionar você para a área de download. É só clicar aqui no download, download pra quem não, né? Ó lá, até eu já fiz, eu não vou continuar, né? Óbvio, claro que não. E o mesmo pro complemento. Então é assim, se você tem todas as DLCs do mapa original, tá vendo o complemento, cliquei. E o mapa aqui é bem leve, aí tá fazendo o download. Então é bem fácil, né, pessoal? Bem fácil. É, se você tem todas as DLCs de mapa, não precisa do complemento. Você não tem, não tem nenhuma. Ou te falta uma, ou falta duas, três ou quatro, que não são sete. Se você tem uma, se você só tem duas, três, até, caso até seis, você usa. Se você tem todas que são sete, você não usa. E sempre acima do mapa. Eu não vou pular, porque não é necessário. Mas se você for criar seu perfil, você coloca o mapa acima do mapa complementos. Ou dá prioridade máxima lá no topo, acima de todos os mods ou complementos. Tranquilo? Muito fácil, muito prático, né? Vamos aqui para o jogo, criar o perfil do zero. Ó, mapa acertão, já deixei até ali. Como nós explicamos pra vocês, sempre. Pessoal, eu já vi vários vídeos, já vi pessoas fazendo download. Já vi pessoas mostrando pra vocês. Aí, claro que cada um faz da forma que acha melhor. Mais duas dicas, não deixe mods misturados. Como assim, tio Claudio, mod misturado? É assim. Eu estou criando perfil pro mapa acertão. Não é necessário você deixar aqui, tipo, arquivos do mapa e a... Arquivos, porque tem muitos amigos que talvez, não porque, talvez não saibam, ou não estão nem aí, ou querem fazer assim, cada um, cada um. Ó, eu só vou deixar arquivos do mapa acertão que eu vou usar aqui. Eu vou usar, talvez, esses daqui que é via Steam, eu não tiro porque eles estão vinculados com outros perfis. Então, eles vão aparecer aqui pra quê? Pra mim poder, depois de entrar no meu perfil, o ônibus tá lá, não ter vendido o ônibus. Mas, que nem arquivos de rodas, pneus, que eu uso em todos, meu arquivo de motoristas, eu sempre deixo. E... Claro, o arquivo do mapa e outras coisas que eu uso. Porém, não deixe outros mapas. Talvez não dê problema nenhum se eu deixar o Eldorado Pro, os arquivos do EAA, os arquivos do RBR, do Hot. Talvez não, mas se der ruim, mesmo, ah, mas ele não tá marcado. Ele não tá verdinho, não tá ativo. Mas pode dar algum problema, tá? Assim, a minha dica é pra vocês fazerem o quê? Vai criar um perfil do zero? Primeiro, você só ativa o mapa, que nem nós estamos fazendo. Cria o perfil, faz a primeira viagem e pronto, encerrou. Depois você volta e vai adicionando, depois eu venho e adiciono meu mini retrovisor, meu cubo do rodoar. Aí eu coloco o pack de som, aí eu coloco o meu menu, aí eu coloco o meu ônibus, aí eu coloco o meu caminhão, pack de rodas e assim por diante. Mas, arquivos de mapas, mesmo que ele fique desativado, não deixe. Separa bonitinho, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando isso pra vocês, como que eu uso os meus arquivos de mapas separados. Então, pronto. Vamos lá, o que mais interessa aqui é o tutorial, né? Bom, tá aqui, mas é uma dica, né? Mapa certão, beleza, beleza. Vamos escolher qualquer um, qualquer caminhão, qualquer logo. Vamos colocar aqui o nome da nossa empresa, Sanjay. Não pode esquecer o módulo de mapa, como sempre, né? Pronto. E vamos aqui criar o nosso perfil. O mapa é super leve. Beleza, gente? É super leve. Rápido carregamento, rápido download. Pra quem tem os PCs mais modestos, é show de bola. É um mapa muito bonito também, né? Muito bacana. É, os KM, agora eu não lembro se ele é SSS ou... 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 Ou real. Mas aí, depois vocês testam aí, tá, pessoal? Eu não vou fazer a primeira... Eu não sei se eu vou fazer a primeira entrega. Vamos lá. Aí nós podemos escolher aqui a nossa cidade, né? Ó. Vamos pegar... Pegar na ponta aqui, ó. A cidade é bravo. E vai... Pronto. Finalizamos a criação do nosso perfil. Bem prático, né? Aí ele vai carregar aqui. Noc de bravo pra Ipirá. Se você, acaso, for criar um perfil dos XS, aquele mod nosso... Aquele mod nosso, não. Aquele mod de XP que nós trouxemos no canal, é só dar a prioridade máxima total pra ele, tá? Claro, abaixo da... Eu recomendo você pôr mapa, se você for usar, né? Mapa. Mod, mod, mod. É... Acima de todos os mods, a DLC de complemento e acima o XP, senão ele não funciona. Ó. Pronto. 39 km, 39 km. Aí a gente não vai fazer a primeira viagem. Mas tá criado o perfil. Aí tem bastante cidade. O mapa Sertão tá bem legal. E é claro, nessa semana teremos uma live bem bacana aqui no mapa Sertão. Vocês viram? Vocês gostaram? Espero que sim. Tá criado o perfil do zero. Mostramos o site, mostramos... Não tem ordem dos arquivos, porque é só um arquivo que, no caso, eu usei. Mas se for usar o complemento, faz aquele esquema que eu já expliquei. Coloca o mapa. Coloca todos os seus... Cria o perfil. Tudo certinho. Coloca os seus mods favoritos. Acima dos mods favoritos, coloca o complemento DLC. E se for usar o mod XP, isso criando o perfil do zero, o dinheiro lá em cima. Se acaso você já vem dar 1.46, troque os arquivos, né? O arquivo antigo pelo arquivo novo. Entra no seu perfil e faz seus testes. Se você tiver caminhões, eu recomendo... Tente aí, talvez, entrar sem vender nenhum. Mas se buscar seus caminhões e ônibus forem atualizados e outros mods atualizados, eu recomendo você vender os caminhões, vender os ônibus, trocar os mods por arquivos atualizados. Que de repente você pode estar jogando do nada, puf, fechou, né? Então, aí não vai acontecer isso. Beleza? Tem bastante cidade, mapinha, show de bola, mapa, sertão. Mais uma dica, mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Um forte abraço. E sabe, né? Eu fui, meus queridos.